E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Sekiro Shadows Die Twice A gente pretende fazer o final bom do jogo, enfrentando o último chefe ou sofrendo bastante aí no processo E vamos lá Muito bem, depois de um susto em relação ao save, a gente está de volta Vai trocar uma ideia com essa dona, ela vai dar uma chave pra gente Vamos dar o Gord Seed pra ela Nem sabia que era possível ter 10 Gord Seed A gente até abriu um Ativement Muito bem, ela deu pra gente uma chave, no último episódio a gente foi lá pra um templo Como é que chama? Fountainhead Palace, enfrentamos o monge corrompido e o dragão Deus Dragão E hoje, bom, a gente só tem que ir embora daqui, né Só ir embora E vai dar tudo certo Bom, já está dando errado, né Isso aqui já não está funcionando Essa porta está trancada Ah, muito bem A saída estava bem aqui na minha frente Eu não vi Mas está bom Se eu não me engano, a gente tem que ir descendo E descendo, e descendo, e descendo Por ali, está todo mundo morto Só alegrias Dá licença, dá licença Eu estou indo por um chefe, isso não é mais relevante pra mim Dá licença, dá licença Vamos descansar Temos que ir por algum lugar ali, tenho certeza Deixa os caras se matar, não tem problema Descer aqui Aqui tem uns menininhos Está vendo? Um elite, outro não Tudo que você faz aqui é ignorá-los por completo Só vai embora O vídeo já vai ser longo hoje Oh, oh Uh, deu certo Lembra dessa área? O jogo termina aonde comece Exatamente Vou salvar aqui Descansar Bora que vai ser só sofrimento agora Precisamos a chave Pegamos com a mocinha Eu vou mostrar A animação E a gente já vai Vou mostrar todas as animações Pra diferir um pouco da nossa gameplay quebrada Beleza Chegou aí O Kuro foi ferido Coitadinho Vamos lá Menininho Agora ele está imortal igual a gente Com a espada violenta Beleza Beleza Proxima dele Muito bem, vou fazer da seguinte maneira Conforme a gente vai passando as etapas eu vou escrever um pouquinho O que fazer Tomara que dê tudo certo Que bela cena Até pra tirar um wallpaper bonito Tira um screenshot Ela já chega Corta o barato dele A gente errou Muito parecido com o que a gente já enfrentou lá atrás Agora acontece algo esquisito Confesso que é bem esquisito Mesmo Eu não sei o que a gente já enfrentou Mas... Euglín vai... ...mais a vida... ...mais a vida... ...mais a vida... ...mais a vida... ...credo... Agora, hein? Isso não é o mais esquisito, não, viu? Agora, querido Tior... Olha lá... Sai um velho de dentro dele... Eu não vou melhorar essa... Não... Tá muito velho até não, tá? E agora, que bagulho fica tenso? E agora, que bagulho fica tenso? E agora, que bagulho fica tenso? Isso porque essa é a fase mais fácil Correu A pancada nele Mas ele quer um osso Nossa, nossa, nossa Os macetes para derrotá-lo Correu Nossa Perfeito Não é muito traumático né Mas agora é bastante traumático Ele vai virar um lanceiro Ele atira e ele faz de tudo mesmo Sempre de olho na lança Quero investir Tomamos Aquela corrida básica Caixão Morre Morre É difícil Agora começa tudo de novo Não é legal De novo a fase da lança De novo a fase da lança Se puder correr Para recuperar o HP é melhor Ele usa a lança É Caramba Não é brincadeira Não é brincadeira Não é brincadeira Porque Coisa feia viu Mas ele não descansa parece Vem Na hora Na hora é agora Deixe-me dar um cheirinho Na hora que ele Dar uma puxada da puxada Ah Coisa... Hummm Esse está boa Nossa, aqui o ideal é pular na cabeça dele, viu? Ó, vem aí, ó, mais uma fase com sucesso, agora ele solta raio, além de tudo. Ah, tem essa também, nossa, eu esqueci completamente, a gente morreu, tá, só ainda não fomos avisados. Mas é, isso aqui é administrado, né? Agora foi. Beleza. Tentar manter a uma certa altura. Bem, devagarinho. Vamos lá. O guarda tomou suco. Nossa, tomamos, hein Totalmente inesperado Algo 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 Conseguimos derrotá-lo, é meio tenso viu, tem que alternar entre os raios né, acertar o raio nele é um bom momento de acertar, de bater nele mesmo para a vareia. Ó, corte rápido, é muito legal esse chefe, para mim é o chefe mais desafiador do jogo disparado. E agora vamos ver o final, que eu não entendo nada. Vamos aí ó, bichinho. Intimiu o baguinho. Agora o Kuro tá aqui, tá meio zoado. Vamos dar aqui a lágrima divina do dragão, acho que é para aliviar a dor dele né. A gente enfiou ele até o final só que... Aí ó, lágrima do dragão. Muito bom hein. Uma hora de briga hein. Parece que o quadro é irreversível, não é mesmo? Uma pena. Ó lá. Muito bem. Vamos encerrar a imortalidade do Kuro. A pedido dele. Que bom né. Esse é o final bom. Imagina como é o final ruim. Ele substitui o tiozinho escultor, ó lá. O que eu acho bem legal. O que eu acho bem legal. O bracinho dele. É isso aí. Acabou o Sekiro. Eu acho que vou fazer mais um episódio com o chefe secreto. Se vocês gostaram. Deixa o like. Se inscreva no canal. Nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações. No caso, o Sekiro foi um presente do Destino Inexorável. Vou deixar o canal dele na descrição. Ele faz uns vídeos muito legaizinhos. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.